Vocês lembram que o residencial Mossoró 1 ficou o mais conhecido com a visita do presidente Bolsonaro, que veio aqui fazer aquela inauguração simbólica, enfim, já tem morador por lá insatisfeito com os valores do condomínio. José é um dos contemplados a receber um apartamento no condomínio Mossoró 1, onde o presidente Jair Bolsonaro fez a entrega pessoalmente quando visitou a cidade. Hoje a nossa equipe foi chamada porque o morador quer reivindicar um ponto que, segundo ele, é injusto. A taxa do condomínio que o pessoal já quer cobrar antes das pessoas virem morar no condomínio. Sem falar que são uma taxa muito alta, tanto do condomínio como também dos apartamentos, que a gente vai pagar por 20 anos, se não me engano. E ele diz mais, a assinatura do contrato também deixou muito a desejar. O ruim é a gente assinar um contrato como se fosse nas escuras, a gente chegar aqui, de repente uma pessoa botar aí, você pega o papel aí, assine, e a gente assinar sem saber o que está assinando direito, sem saber o que, só vai saber depois, quando as coisas chegarem, as contas chegarem para a gente pagar. São 300 famílias vivendo em apartamentos como este que você observa nas imagens. Mas, para José, o problema é que ele foi contemplado com apartamento justamente no último bloco, onde o acesso para ele, que é deficiente visual, fica muito complicado. E colocaram eu para morar no último apartamento do condomínio, que tem mais difícil acesso para eu, que sou deficiente visual. José pede esclarecimentos e espera encontrar um meio de poder melhorar a situação em que se encontra. Então, essa reclamação chama a atenção das autoridades para ver quais providências serão tomadas sobre isso.